Estas são algumas das verdades apresentadas em Eclesiastes capítulo 9. Número 1. O que acontece com as pessoas quando morrem? Bom, o morto não sabe nada, ele está inconsciente. O morto não tem memória, a sua memória simplesmente não existe, pois não existe vida. E se o morto não tem memória, isso significa que ele não fala, não se comunica, não envia mensagens ou recados, ele está inconsciente. Número 2. Trabalho. Toda atividade que executarmos precisa ter qualidade, precisa ter excelência. A melhor recompensa para o trabalho é o trabalho bem feito. Bem executado. Número 3. Uma pessoa sábia é muito valiosa, pois seus conselhos dão informação, orientação e também segurança. Amigos, esta vida é tudo o que temos para nos prepararmos para o futuro. Por isso, devemos viver de modo sábio a cada dia. Que Deus abençoe você. Um abraço. Amigos, estaool, quem não vai fazer o trabalho bem feito. Um abraço.